Música Alô amigo churrasqueiro, eu estou aqui mais uma vez com o meu amigo Daniel, que é Seja bem-vindo Daniel, muito obrigado mais uma vez, sempre um prazer É o prazer é nosso, o Daniel é apresentador do canal Em Busca do Churrasco Perfeito Que que é mesmo que você vai fazer hoje? É hoje a gente vai preparar um pouquinho diferente aqui né, fazer uma sobrecoxa desossada Bem fácil, simples, só que com molho oriental Bom, e aí, vamos lá, vamos ao Dry Hub Vamos começar então o nosso Dry Hub, como eu comentei, três partes de sal O açúcar mascavo, colocar duas partes dele Você pôs três de sal, duas de açúcar mascavo Uma parte de pimenta Uma parte de pimenta do reino Pode rolar bem, lembrando a pimenta do reino Zé, ela não é pra vir trazer ardência Nem nada, ela vai fazer o que? Realçar todo esse sabor que a gente já tem aqui Eu sempre falo isso Daniel E o pessoal fala, ah, tô colocando muita pimenta do reino porque vai ficar muito picante Vai ficar negativo, pelo contrário Negativo Não, misturadinho, já vamos colocar o resto Esse aí é alho em pó O alho em pó, meia colher de alho em pó Só meia? Só meia Zé Você é miserável, essa cebola em pó Esse daqui ele já vai dar um sabor bem bacana Que o que eu quero principal dele aqui é o herbal e um pouco mais do açúcar Pra ele ficar mais adocicado Nossa, você tá falando muito imitido aí que você quer o que mesmo? Adocicado, mas herbal O que é herbal? De ervas Hoje a gente vem enjoado Zé Aqui o nosso orégano Se quiser utilizar algum outro também, tomilho, alecrim E agora a nossa páprica Páprica Aqui eu vou estar utilizando a páprica defumada Colocar duas partes dela Certo Agora é sem preguiça pra misturar mesmo Sem preguiça? Sem preguiça Chora o bambu aí então E agora a gente vem jogando aqui, ó, por cima dela Ah, simples assim Simples, sim Um truque aqui Zé Ah A gente vem desgrudando aqui ó Que bacana Daniel A pele A gente desgruda ela Caramba Daniel, eu mesmo cometo esse erro aí E aí dá uma diferença no sabor às vezes Nossa, olha só Você come a pele, tá deliciosa Vai comer frango, mas poxa Tá tão gostoso também Olha o que a gente faz Tirou a pele Caramba, olha que top Joga um pouquinho aqui também Nossa, essa E volta a pele aqui ó Pronto Prontinho Joga mais um pouco E a gente vai fazendo isso com todos Pode botar ali em cima Pode colocar aqui Tá bonita pra caramba A gente vai fazendo isso com todos Com todas elas É isso aí De trás Enquanto tá ocorrendo o processo de osmose Nós não podemos ficar com fome né Vou te falar viu Zé Tô com fome Nossa, é doido, é doido Então ó, como é muito rápido Vamos churrasquear um pão de alho da Santa Massa Olha Zé, falar pra você viu Você sempre tem ideia boa Mas essa mandou bem Então ó, tirou a da embalagem Braseiro nele É muito rápido churrasquear pão de alho Eu gosto de churrasquear pão de alho Pra ser mais rápido ainda Braseiro médio Dependendo da churrasqueira Lógico Essa minha aqui Braseiro médio Quarenta centímetros da brase Se for uma churrasqueira muito brava Muito forte Aí é 60 centímetros Jamais colocar aqui A vinte centímetros Se não Você não vai dar tempo Nem de virar o menino Vale lembrar Que a Santa Massa Além do pão de alho Às vezes o pessoal fala Ah, Santa Massa pão de alho Pão de alho Tem vários outros Uma gama gigante de produtos Sim Farofa Que a gente já fez receita aqui Fizemos Farofa a normal, a picante Tem torresmo Torresmo Que eu sei que você tá fã do torresmo Que é uma delícia Super fácil de fazer Pão de cebola Pão de cebola Acho que a gente também já fez receita Já fizemos Já fizemos Pão doce Que eu sei também que você já preparou aqui Que também é uma delícia Perfeitamente Ó, olha que bonito Tá bonito, viu Zé Tá lindo Olha a rapidez desse trem Tá bonito Foi o tempo De você Olha isso aqui Que coisa mais linda Desse mundo Ó, ó Trem quente Trem quente Fica desse ladinho Foi o tempo de você desocupar a tábua aí Só tiramos aqui o frango da tábua e já ó O que é bom Pode ficar melhor Não pode? Já Então é agora É o que eu sempre falo, Zé É isso aí Ó, olha só o que eu vou fazer aqui Eu vou cortar umas rodelinhas desse tomatinho Ô Zé Enquanto você vai cortando aí Eu vou aproveitar e já colocar o nosso frango lá para a grelha, pode ser? Senta, pô! Daniel, enquanto você estava colocando o nosso frango lá na grelha Ó, eu estou preparando o trem aqui Tô curioso para ver o que vai sair isso daí, Zé Coisa maravilhosa, olha só Isso aqui é uma invenção, só para dar um charme, ó Charme, sei né? Ai, você vê que bonitinho que fica Pão de alho, além de gostoso, dá para você inovar Nossa Daniel, olha o tanto de recheio que tem aqui Nossa Nossa Até eu vou dar uma coisinha aqui com manjericão Isso aqui é manjericão Vou botar aqui junto, ó Mas deixa eu mostrar para o pessoal ali de casa O tanto de recheio que tem Para ver que a gente não está mentindo, né? Dá uma olhada nisso Tem bastante Olha a quantidade de recheio desse pão de alho Derretendo, Zé Mas vamos ver esse aqui, como é que ficou Faz favor, Zé Com esse enfeite maravilhoso, olha aqui Olha que bonito que ficou Olha que charme Tipo uma brusquetinha, né Zé? Olha só, ficou mesmo Olha lá que belezinha Tchap nele Era isso que eu estava esperando, Zé Posso? Hora boa Aqui, ó Hora boa Tá bonito, hein? Aquele trabalhão Aquele trabalhão, Zé Bom! Muito bom! Aprovado Que bom que você aprovou Que bom que você gostou Enquanto o nosso frango está ali Para a gente finalizar Já vou fazer o nosso molhinho oriental para o nosso frango Pode ser? Ah, é mesmo? Dá para aproveitar para a gente agilizar Eu estava esquecendo Então vamos lá Já está quente, vamos colocar primeiro o nosso vinagre de arroz Duas laranjas Pelo Zé, quando a gente vem aqui e corta com faca cortando É até outros 500, né? Ah, churrasqueiro bom tem que ter faca boa, né Daniel? Tem coisa boa Aqui a gente vem, espreme aqui mesmo, ó É Tomar cuidado para não cair a semente Se cair a gente tira Não tira depois também Não tem problema Vamos espremer duas laranjas Duas laranjas Dá meio copo mais ou menos, né? Meio copo mais ou menos Isso mesmo Essa aqui ela está com bastante suco Bastante suco A gente coloca duas colherinhas de mel Vai dar um saborzinho gostoso junto com a laranja Agora a gente vai dando uma mexidinha E a gente já vai colocar pimentinha, Zé Então vamos colocar aqui, ó Pode colocar uma meia colher de sopa Isso aí você pode colocar o que você quiser Que ela é muito saborosa E essa de ralapeno é gostosa, né? Eu gosto Um sabor incrível A gente deixa ali, ó Reduzindo e a gente dá uma molhadinha no nosso frango Ah, Zé, está douradinho e bonito, hein? Olha a boa, né? Aqui, ó A gente já vira Agora tem que tomar mais cuidado ainda, Zé Por causa da pele, né? Ah, bom Se tiver uma brasa muito forte Vai queimar a pele É E não vai terminar de assar por dentro De assar por igual Vamos fazer o seguinte Vamos botar aqui braseiro fraco Enquanto você termina o teu molho Combinado, Zé Depois a gente volta ele pegar para você Opa Aí você fica tranquilo aí Para não ter perigo de queimar, né? Só falta a gente preparar tudo isso de gostoso e... Não tenha dúvida Daniel, aproveitando que você está aí com a mão na massa Fala um pouco para mim do canal Em busca do churrasco perfeito A gente lá está fazendo um trabalho bem bacana No canal com a Santa Massa Toda semana a gente vai soltando uma receita diferente A gente vem trazendo de várias culturas A gente já fez coisa do Rio Grande do Sul Receita americana Esses dias a gente vem fazendo de tudo Até fundi de queijo a gente fez esses dias Que esse friozinho vai bem, né? Com esse friozinho Nossa, vai bem Já reduziu, Daniel? Já está no jeito aqui, já reduziu, ó É Está bem líquido o caldinho Bem bacana Posso pegar a coxa e sobrecoxa então? A gente vai pegar o nosso frango agora He heee Olha a boa Assou! Está bonito aí Zé, ficou bonito? Não, ficou mais linda desse mundo Olha isso aqui Cuidado para a casquinha não queimar Olha o espetáculo Ha ha Ele assou por igual, Daniel Que lindo, que lindo Olha Sim Zé, está no jeito Daniel, vou até pôr meu pãozinho aqui Por favor, não vamos esquecer dele Olha Não vamos esquecer dele Zé Olha a boa Assou! Vem jogando ele aqui, ó Daniel, que lindo Eita, Zé aí, ó Caramba No jeito, ó Olha que bonito Zé Agora é chopp nele Aquele trabalhão Agora Vou cortar um pedaço aqui pra gente Um bom, ó Casquinha está no jeito Olha o que está grudando aqui Olha o nosso molhinho Olha o nosso molhinho Trenque Rouge! Vou pegar um aqui pra mim Com molho Vou pegar um bom pedaço aqui Você pegou com molho? Molho oriental? Molho oriental Zé Ah, então vamos lá Não é que deu bom Zé? É bom! Muito bom! Hum, caramba Realmente o dry rub Passou por toda a terra Você viu como pega todo o tempero Não fica só na pele Nem na parte de baixo E esse contraste desse molho oriental então? Meia pimentadinho, bem suave Doce, tem o mel, tem a laranja Um pouco de cítrico Combina sempre Show de bola Ficou show de bola Se você gostou da receita Dá like aí E aproveita e se inscreva no canal Em busca do churrasco perfeito E se você não for inscrito churrasqueada Já vai me falar aí Boa churrasqueada a todos Até a próxima Valeu Daniel, obrigado pela visita aí Alô amigo churrasqueiro Estou aqui 3, 2, 1 Capivarento Oi Daniel Alô capivara Carninha Aqui ó Pra você um pedaço Ô, Daniel. Cadê o tridente, Zé? Pequeno ou grande ou médio? Pequenininho. Tá bom. Grandão. Que da outra vez eu te mandei um pedaço. Não, como é que eu vou encher a boca com coisa desse tamanho? Tá louco? Pimentinha. E o açúcar mascar. Fala pimenta de novo. Pimentinha. Pimenta. Aê! A pimenta. A pimenta. Quer mais? Aê!